Qual é o passo que você pode dar hoje? Olá, aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis e a minha pergunta pra você nesse vídeo de hoje é que passo que você pode dar hoje? Deixa eu te explicar melhor da onde que vem essa pergunta. Muitas pessoas que me assistem aqui, elas querem fazer investimentos em imóveis. Elas querem alcançar liberdade financeira através de investimentos em imóveis. Sendo, o que é essa liberdade financeira? Liberdade financeira é você ter uma renda passiva que seja maior do que o seu custo de vida e uma vez que você tem esse patamar, vamos supor, de 5 mil a 10 mil reais por mês de renda passiva que vem pra você, sem que você precise trabalhar. Uma vez que você tem isso, você alcança liberdade financeira e você pode decidir, se quiser, parar de trabalhar e as suas contas vão continuar sendo pagas através dessa receita que você tem mesmo que você não trabalhe. E uma forma de fazer isso é construindo um patrimônio imobiliário de, vamos supor, 1 milhão de reais através de 10 apartamentos e você pode muito bem alugar esses 10 apartamentos e esses 10 apartamentos podem trazer pra você cerca de 10 mil reais por mês de renda passiva, sem que você precise continuar trabalhando pra receber esse dinheiro. E aí que entra uma jornada pra você construir esse patrimônio que pode ser, sim, em imóveis ou pode ser em outros mercados. Mas vamos lá, eu quero trazer aqui a ideia de que qual é o passo que você pode dar hoje? Ou qual é a sua situação hoje? Porque uma coisa é certa, um imóvel é um bem caro, é um bem de valor alto. Então, nem sempre vai ser fácil você sair do zero, de um patamar onde você não tem reservas financeiras e comprar um imóvel de valor de 150 mil reais, por exemplo. Não é algo fácil você acumular 150 mil reais. Então, tem investidores que me assistem que já estão nesse patamar onde eles podem fazer a primeira compra ou eles podem fazer o seu primeiro investimento, mas muitos outros investidores não estão nesse patamar. Talvez você esteja numa situação que você tenha 5 mil reais guardado, 10 mil reais guardado e você fica se perguntando, tá, mas como que eu faço esses negócios? Porque você assiste os meus vídeos aqui e você vê pessoas tendo resultados incríveis ao fazer uma construção ou ao comprar um imóvel em leilão ou ao encontrar uma excelente oportunidade. E aí eu trago esse vídeo hoje te perguntando, qual o passo que você pode dar hoje? Porque a verdade é que, para muitas pessoas, o próximo passo não é simplesmente ir lá e comprar um imóvel ou simplesmente ir lá e encontrar uma oportunidade. Talvez o próximo passo que você pode dar hoje é economizar mais 500 reais nesse mês. É economizar mais mil reais esse mês. É você aumentar suas habilidades no trabalho que você faz para conseguir aumentar a sua receita através do trabalho que você faz para poder economizar um pouco mais e guardar primeiro cerca de 50 mil reais, 100 mil reais antes de você realmente ir atrás de fazer a compra do seu primeiro imóvel. Então, se você ainda não está numa situação onde você tenha uma bela quantidade de dinheiro guardada, 50 mil, 100 mil reais, eu acredito que esses primeiros passos que você pode dar é fazendo economias, é aumentando o seu valor na sociedade para que você receba mais pelo seu trabalho. Porque uma vez que você faça isso, você consegue aumentar esse bolo de capital para aí sim, mais tarde, fazer a compra do seu primeiro imóvel ou fazer a sua primeira construção ou comprar o seu primeiro imóvel em um leilão. Então, qualquer forma que você for iniciar, é ok, é interessante. Mas você precisa sim ter uma segurança financeira e ter um montante aqui para poder fazer essa compra desse imóvel. E você pode muito bem já ter visto outros vídeos meus onde eu mostro que é possível comprar imóveis com 5 mil reais, com 10 mil reais, com 20 mil reais. É possível sim, existem imóveis sim, que é possível comprar com menos quantidade de capital. Mas a minha sugestão aqui nesse vídeo é que o próximo passo para você talvez não seja ir direto à compra do seu primeiro imóvel. Talvez você tenha que esperar sim um ou dois anos para fazer primeiro essa construção de capital para depois ir atrás de comprar um imóvel. Uma outra ideia interessante que eu já vou trazer para esse vídeo é uma das formas de alavanca que eu ensino e que cada vez mais eu acho ela interessante são os consórcios. O consórcio é interessante e talvez o próximo passo que você pode dar ao fazer o seu investimento em imóvel é fazer a carta de crédito, é fazer um consórcio aonde você vai pagar uma mensalidade de 500 reais por mês, mil reais por mês aí vai depender de qual tipo de imóvel você quer comprar de qual o valor da carta de crédito que você quer mas essa é uma forma que você tem de se disciplinar em economizar dinheiro através dessa carta de crédito porque você fica com a obrigação de pagar ela ela vira mais uma conta que você tem que pagar. e aí depois de um tempo, depois de um ano, dois, três você pode ser sorteado ou você pode dar um lance nessa carta de crédito e aí sim, depois de ter essa carta de crédito depois de ter esse crédito que você pode pegar para comprar um imóvel você vai lá e compra um imóvel e você ainda vai ter um saldo devedor a pagar durante esse consórcio durante o período desse consórcio mas esse é um passo interessante que você pode dar se você está nessa situação que eu estou descrevendo aonde você não tem um capital considerável para fazer a compra de um imóvel mas é isso então, eu não quero deixar esse vídeo muito longo e eu repito a pergunta aqui qual é o passo que você pode dar hoje? talvez esse passo seja simples, você ir lá e comprar um imóvel você ir lá e encontrar uma excelente oportunidade ou talvez esse passo seja mais simples ainda que é economizar os seus primeiros 500 reais ou os seus 500 reais a mais do montante que você já tem de 10 mil reais mas é isso então, muito obrigado pela sua atenção até aqui se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me diz qual que é o passo que você pode dar hoje se você gostou mesmo, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e se você quiser se aprofundar e aprender as melhores estratégias para investir em imóveis com segurança com mais lucro e com mais consistência clica no link aqui na descrição desse vídeo para receber o ebook como lucrar investindo em imóveis vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais